Me chama pra casa pra fumar um beisebol Liga e acorda que eu sou do 13 e tal Hotel Califórnia, Motel no Vidigal Paris, Milão, suas curvas como Pit Pau Sonho de valsa Te trouxe o chocolate, botei dentro da calça Fui preso com a minha camisa falsa Não vale muita coisa, mas te amo de graça Nem vinho nem taça, a sua cachaça Me leva pra Miami, Joe Só se for madureira, amor Te levo um novo baby doll Vai ficar de bobeira, pô Mas já tá desenrolado no cartão, caô Tamo junto a um milhão de dol Que eu já tenho um milhão de flor Tipo a sujeque voador Tô tipo molejão, minha flor Te juro que era o seu amor Ô Sagitariana, tava tudo tão normal Até que te encontrei, amor de carnaval Nada é mais como antes Mas tudo é tão igual Oh yeah, pode vir, pode crer Seu beijo é tão latiante Foi na pedra do sal Que eu te encontrei, não pago a gina moral Um pouco depositante, mudou o fenomenal Uh, 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 uh Uh, uh, uh Eu perguntei pra ela se tá na onde Ela falou recrido, rabadei amante Ahahahah Alguém ligou pra mim Sou eu bola de fogo, o calor tá de matar Vai ser na praia da bar, nova moda eu vou lançar Livre você fica linda, sagitariana doida Vem ser minha dona florinda, sou seu professor vida louca Até que a gente combina, sagitariana é soltão Sou fogo, vou ser gasolina, mundo todo que se exploda Me chama pra casa pra fumar um beisebol Liga e acorda que eu sou do treze e tal Hotel Califórnia, motel no Vidigal Paris, Milão, só escova como o Pit Pau Sonho de valsa, te dança o chocolate e botei dentro da calça Fui preso com a minha camisa falsa Não vale muita coisa, mas te amo de graça Nem vinho nem taça, a sua cachaça Me leva pra Miami, Joe Só se for madureira, amor Te leva um novo baby doll Vai ficar de bobeira, pô Já tá desenrolado no cartão, caô Vamos juntar um milhão de dó Que eu já tenho um milhão de flor Tipo a suja que voador Tô tipo uma lejão, minha flor Te juro que quero ser ué Segue o nosso Instagram, é bem simples de você achar É só você pesquisar MyLife7 Que já vai aparecer Lá tem vários vídeos pra você colocar no status do seu WhatsApp Aonde você quiser E ative as notificações pra você não perder nenhuma publicação E aí